Olá, olá pessoal, olha só, voltei, professora Fernanda Manhota com vocês aqui em mais um papo no Sapiência e hoje vamos explorar uma outra área do conhecimento super importante para quem quer se tornar diplomata, para quem quer ser aprovado no CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata e eu tenho o prazer, a alegria e a honra de estar aqui com ele, que eu já chamei fora das nossas gravações de um maioral. E você já sabe, aqui a gente desenvolve um papo informal, uma conversa realmente para esclarecer as dúvidas de quem está chegando, dos mais novatos e também de quem já está há mais tempo nessa jornada. Professor Filipe Figueiredo hoje é a minha companhia nessa conversa, ele que aqui no Sapiência ministra a nossa disciplina na área de História Mundial e para além de um professor sapiente também é uma figura super conhecida, um historiador de primeira linha, que está à frente de um dos projetos de difusão científica, enfim, mais qualificado, um dos melhores do Brasil, o Xadrez Verbal. Você certamente já ouviu falar se você gosta de política internacional. Então, Filipe, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade aqui. E eu vou, já de cara, começar esse papo pedindo para você se apresentar um pouco mais, contar um pouco da tua história com o CACD, desde quando você está nesse processo de preparo de estudantes e assim, quem sabe também, o nosso público consegue se conectar com você um pouco mais. Obrigado, Fernanda, pelo convite, pelas palavras muito gentis, muito exageradas. Eu sou formado em História, pelo Universidade de São Paulo, como você mencionou. Logo depois da graduação, por um breve período da minha vida, eu fui CACDista. Então, esse é, inclusive, um dos motivos que, nos meus cursos, eu sempre busco trazer um pouquinho também ao lado da questão do controle da ansiedade e tal, porque eu sei até por um pouco de experiência que esse, muitas vezes, é a coisa que mais atrapalha um CACDista, uma pessoa que está estudando concurso, é a ansiedade, é o medo, é aquela ideia de que, assim, a prova, especialmente na primeira fase, que é quando a gente tem esse grande corte, ela pode ter um peso emocional muito grande. E eu trabalho com a preparação para o CACD, aqui no Sapiência, desde 2015. Sempre com História Mundial, ou História Mundial Contemporânea, se preferirem. Um pouquinho antes de 2015, eu criei o site, na época, um blog pessoal, o Xadrez Herbal, que você mencionou. Depois, comecei o podcast e, a partir disso, né, e de conhecer as pessoas, né, daqui do Sapiência, acabei vindo trabalhar com a preparação. Então, aí já são, nossa, nove anos já, ou seja, né, bate até um pouquinho aí uma credidade nisso, né? Quando tudo era mato, o Felipe Figueiredo já estava aprovando futuros diplomatas nesse mercado. É, não, você sabe que a coisa fica complicada quando você meio que lembra, assim, você tem uns 15 anos de prova de cor, assim, na cabeça, sabe? Assim, não, isso aqui caiu em 2016, né, isso aqui caiu em 2009, né, então é meio isso que bate. Mas, então, acho que hoje eu também sou colunista de política internacional, né, em um grande jornal aqui de São Paulo, ah, o Estado de São Paulo, né, acho que pode falar, tá? E, enfim, estamos, estamos aí. Excelente, olha, vocês perceberam já pelo papo anterior que a gente teve aqui que os nossos professores, eles têm algumas particularidades. Eles são todos muito qualificados, né, em matéria de preparação aqui para o CACD, mas, além disso, eles são figuras que participam do debate público, né, então é muito interessante, muito legal ver essa conciliação de interesses, grandes figuras, de fato, várias que vocês ainda vão conhecer aqui na nossa série. E, Felipe, eu queria já aproveitar que você tem essa história constituída, desde os fenícios, né, com o CACD, e queria te pedir para dar um panorama geral de como é a cobrança de história mundial dentro dessa prova. A gente assume aqui que no nosso público nós temos perfis variados, então, assumindo que existe um público novato que está se familiarizando agora com o edital, é claro que, até pelo conteúdo do nosso programa, está claro que história mundial é um dos grandes temas, a gente, inclusive, já falou aqui da outra metade da história, a história do Brasil, mas, em particular, na sua área, assim, o que é que se cobra, quais são as características do edital nessa parte? Eu queria que você desse um voo panorâmico. Olha, às vezes eu brinco que história mundial no CACD é a dificuldade de Schrödinger, porque, assim, numa primeira vista, ela é um conteúdo que assusta um pouco, porque, assim, basicamente, da revolução de dependência dos Estados Unidos para cá, pode cair qualquer coisa. Só que, obviamente, tem temas que são muito mais cobrados do que outros, temas muito mais presentes do que outros. Então, uma pessoa iniciante vai olhar para esse edital, ou vai olhar, assim, às vezes, para a carga de leitura e vai tomar um choque, vai tomar um susto. Porém, com algum preparo e depois de uma certa experiência, fica muito claro que você tem, fica muito claro que tem temas que são mais cobrados do que outros. É claro que, de vez em quando, pode ter um item ali falando de um golpe de Estado no Panamá na década de 1960, como aconteceu na prova de 2016, que eu tenho certeza que foi redigida pelo então-ministro José Serra. Eu tenho certeza que ele que fez a prova. É brincadeira. Mas, assim, sempre pode ter um item ali um pouco mais difícil, mas, em geral, nós temos alguns temas macro, né? Que são o quê? As ondas revolucionárias ali com Estados Unidos, França, as revoluções românticas liberais do início do século XIX. Temos ali o cenário do chamado longo século XIX, a relação entre as potências. Então, Congresso de Viena, a política de alianças, o cenário que desemboca na Primeira Guerra Mundial. As unificações tardias são sempre um tema, a unificação alemã, a unificação italiana. Aí nós temos ali o cenário, normalmente, muito presente da pós-crise de 1929, muitas vezes, às vezes, num campo econômico, que isso é algo que eu já vou abordar também. Então, New Deal, efeitos da crise de 1929 pelo mundo, a própria Segunda Guerra Mundial, descolonização e estabelecimento de uma nova ordem mundial, movimento terceiro mundista. Esses são alguns dos temas sempre muito presentes. Tem um ponto digital, que é o ponto 7 de cultura, que sempre assusta um pouco as pessoas. Então, aquela coisa, meu Deus, eu tenho que ficar decorando artista, movimento cultural, movimento artístico. Não, não tem, mas, assim, tem maneiras de a gente aprender isso. Então, assim, tem alguns temas que são mais presentes. E tem um outro modo de ver isso, que, assim, muitas vezes, como eu disse, as pessoas olham e falam, meu Deus, Revolução dos Estados Unidos para cá, pode cair qualquer coisa e tal. Pensa o seguinte, Revolução dos Estados Unidos foi em 1776, ou seja, se a gente pensar ali no início do conceito de civilização, tem 5.776 anos que não caem na prova. Estamos falando aí de uns três séculos. Isso é importante até mencionar, não vai cair história medieval, não vai cair Roma Antiga, não vai cair nada disso. É uma prova que, até por ser uma prova para formar agentes de Estado, ela é muito focada nos Estados, no Estado Nacional Contemporâneo, no processo de formação desses Estados, relações entre esses Estados. Então, é uma prova que acaba tendo um recorte bastante particular. Embora essa quantidade de temas, de conteúdo, possa assustar algumas pessoas, aí entram algumas outras questões que eu acho que é sempre importante mencionar. Então, por exemplo, quando eu falei dos movimentos culturais, romantismo. A gente vê romantismo na nossa escola, na nossa formação escolar. Nós temos ali, a gente já traz uma certa bagagem e, principalmente, história mundial, para mim, talvez a maneira mais fácil de transmitir para as pessoas, inclusive de valorizar essa matéria, é que ela é uma espécie de tecido que acaba conectando assuntos, inclusive de outras matérias. Então, quando eu falo assim, ah, é importante estudar história mundial, isso vai te ajudar com matérias como PI, como economia, como história do Brasil. O estudo de história do Brasil vai te ajudar com história mundial, especialmente quando a gente fala de América Latina. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é que, assim, se eu virar para alguém, para um candidato, para uma candidata, falar, ah, que país que teve a sua indústria cafeeira muito afetada pela crise de 29, isso levou a uma crise sociopolítica e um movimento de uma profunda mudança política em 1930. Todo mundo vai falar, Brasil, crise de 29, café, aí revolução de 30 e tal. Não, Colômbia. Na Colômbia aconteceu a mesma coisa. A Colômbia também tinha o café como parte importante da sua produção, inclusive a seleção de futebol colombiano até hoje é apelidada de Los Cafeteiros. Então, assim, você estudar história mundial dialoga também com outras matérias e isso acaba diminuindo um pouco o susto. E eu vou aproveitar que você disse assim, até para mostrar a importância que essa disciplina tem, vou pegar essa frase para te perguntar justamente sobre em que formato isso aparece na prova. Agora a gente está falando no contexto em que a gente grava esse vídeo de uma prova dividida em duas fases, remodelada, porque já foram duas, depois viraram três, que voltaram a ser duas, enfim, isso muda com o tempo. Mas objetivamente, onde é que está a história mundial? Primeira, segunda fase, com que peso, com que tamanho olhar mais de forma além do conteúdo? Eu acho que tem uma coisa importante de dizer, que é uma coisa que pode assustar algumas pessoas, mas que é assim, é virtualmente impossível você passar da primeira fase sem uma boa base em história mundial, porque a história mundial é, em número de itens, a terceira matéria mais cobrada. Então, assim, se uma pessoa acertar apenas uma, duas questões de história mundial, ela dificilmente vai passar da primeira fase, a não ser que ela tenha um aproveitamento absolutamente extraordinário nas outras matérias ou que seja uma prova que, não sei assim, por algum fenômeno muito específico daquele ano, foi uma prova feita de forma, não sei, muito difícil, muito ambígua e aí todo mundo foi mal. Então, assim, história mundial é essencial para um bom desempenho na primeira fase, que é onde você tem o corte principal. e aí o candidato, o candidato, ele, ao meu ver, ele se separa, nós temos três grupos de candidatos, né? Nós temos o que está iniciando a sua preparação, que quando a gente fala em vestibular, muitas vezes a gente fala em treineiro, né? Então, aquela pessoa, ah, vou ver a prova para ver qual é que é, vou ver a prova, assim, para sentir a prova, ainda estou na faculdade, mesmo se eu passasse, eu nem poderia entrar na carreira, mas vou ver qual é a prova. O segundo grupo é o que eu brinco que é o grupo dos paraquedistas, que são aquelas pessoas que, eu vou usar um termo... Já que tem concurso, vão me inscrever. Isso, é o concurseiro e que muitas vezes vê aquela coisa, ah, não, o salário é bom, ser diplomata deve ser legal, né? Festas com o Ferreiro Rocher, uma referência que os jovens não vão ter, né? Se você tem menos de 30 anos, põe no Google aí, Ferreiro Rocher Festa. Você vai entender totalmente essa referência cringe que acabou de fazer o professor aqui. Porque durante muito tempo tinha esse comercial do Ferreiro Rocher, né? Das recepções do embaixador. Outra referência, né? Aquela coisa, o cara vê lá na folha dirigida e fala, ah, não, eu vou prestar aqui esse concurso. E esse candidato, ele vai ser eliminado nas pegadinhas, né? As pegadinhas clássicas que a gente vê, inclusive, na nossa formação, no nosso curso, que é, por exemplo, pegadinha clássica e história mundial, que a Revolução Cubana foi uma revolução socialista, né? Para dar um exemplo clássico. E o terceiro grupo é o grupo dos candidatos preparados e que normalmente eles são maiores do que o número de vagas da primeira fase. Então, é aquele cenário em que 0,25, 0,50 faz muita diferença. É por isso que logo depois que sai o gabarito provisório tem aquela corrida pelos recursos e tal. Então, sem o desempenho de história mundial, esse grupo muito seleto, muito bem preparado, eu e você conhecemos pessoas que só entraram na carreira depois de algumas tentativas e que você olhava para tentativas anteriores e falasse, poxa, como assim? Essa pessoa não passou, né? Tipo, porque o nível é muito alto dentro desse grupo, né? Não pensem, tá? Não pensem, tá? Naquele número assim, ah, não, foram milhares de candidatos, porque desses milhares de candidatos tem que fazer essa triagem, tá? Então, sem história mundial, sem ir bem em história mundial na primeira fase, você dificilmente vai passar de fase. Quantas questões são? Então, como teve essa mudança de formato agora, nessa última prova, nessa prova mais recente, foram nove questões, mas antigamente eram mais, inclusive, então, normalmente é a terceira matéria mais cobrada, tá? Normalmente fica atrás apenas de português, história do Brasil, empatado com história do Brasil, PI e tal. E a segunda questão que eu acho importante mencionar aqui, história mundial ela não cai na prova dissertativa, tá? Quem se beneficia com isso? Apenas eu, porque eu não tenho que corrigir prova dissertativa e eu não tenho que ficar decifrando letra das pessoas. Eu falo, eu tenho lugar de fala, falo isso porque minha letra é horrível, tá? O que professores meus de redação sofreram comigo, tá? Eu vou, peço até desculpas aqui pra eles, tá? Mas, ó, valeu a pena, professor? Ele chegou lá. Não, valeu a pena mais ou menos, porque hoje eu só escrevo no computador. Se eu tiver que escrever na mão, vai ser um garranjo. Então, mas falando sério agora, muitas vezes as pessoas olham e dão uma subestimada em história mundial por não ter prova dissertativa. Claro que, em determinado momento, o estudo, por exemplo, de história do Brasil, de PI, vai acabar sendo mais aprofundado, mais complexo, porque aí você tem que fazer uma argumentação. só que, primeiro, sempre tem uma questão, eu costumo brincar com o nosso amigo Casarões sobre isso, sempre tem uma questão de PI na dissertativa, que é uma questão de história mundial disfarçada. Sim, é verdade. É uma questão de história mundial que pôs um chapéu sobretudo e um óculos e entrou lá, tá? É uma questão de história mundial disfarçada. E, segundo, história mundial vai te ajudar tanto em PI quanto numa argumentação de, às vezes, história do Brasil, né? Então, teve uma questão dissertativa de história do Brasil alguns anos atrás que era pra falar da participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Como é que você vai falar da participação brasileira na Primeira Guerra Mundial sem saber o contexto mais amplo, né? Redação te dá repertório pra redação, né? Então, muitas, às vezes, os candidatos mais iniciantes, eles costumam subestimar a história mundial por conta dessa ausência na prova dissertativa. Repito, a única pessoa que se beneficia disso sou eu, tá? Continua estando presente ali mesmo que de forma indireta e é impossível passar da primeira fase sem uma boa base em história mundial. Excelente. E agora eu vou te perguntar a pergunta que a gente, em geral, mais recebe aqui dos nossos alunos, candidatos, que tem a ver com bibliografia, né? É claro que não existe, e todo mundo sabe disso, um único livro, uma única fonte do saber reunida que traga tudo que você precisa saber, né? E tal. Mas a gente tem, em geral, grandes obras que costumam nortear o pensamento que ajudam os nossos candidatos. O que é que você recomenda como, assim, leitura obrigatória ou conjunto de leituras obrigatórias na nossa área? Tá. Primeiro, eu acho interessante a gente fazer uma diferenciação, porque, assim, professor, e todo mundo teve na faculdade um professor desses, que é aquele professor ou professora que acha que o mundo gira em torno da matéria dele. Que você não tem mais o que ler, que você não tem mais o que estudar. Então, vira e fala, olha só, não, eu quero que para a próxima aula vocês leiam aqui esse livro de 400 páginas, entendeu? Não, mas professor, eu tenho... Dane, você não importa. Não, então, assim... Em geral, esse aí vem acompanhado do purista, que é aquele que vai dizer assim, não, você tem que ler o manifesto original de 1712, porque é só esse que presta. Do idioma original. Não, como se você não sabe francês? Felizmente, as faculdades estão começando a mudar um pouco, mas essa frase que eu acabei de citar agora, eu não vou citar nomes, tá? Embora ele já esteja aposentado, mas eu ouvi essa frase no início da minha graduação. Eu lá com 17 anos de idade, tipo, como assim, eu preciso saber francês? Eu preciso aprender francês? Enfim. Podia ser aramaico, hebraico, você estava muito mal agradecido, grego, grego arcaico. Eu tive um professor de antiga que eu sabia grego antigo, era o Norberto, esse cara era uma máquina, o Norberto era, o Norberto é intelectual, o professor Norberto, inclusive ele é autor de um manual de história antiga disponível aí pra vocês, mas não cai no sacerdeiro, então esquece. Mas voltando, né, pra sua pergunta... Então nem o calhamação e nem o purismo, vamos direto ao ponto, o que é que interessa pra passar no concurso. Então, o que eu acho importante é que tem, eu costumo recomendar dois tipos de leitura. Uma é aquela leitura fluida, que você, senta no seu sofá, recosta, pega um livro e lê como se fosse um Chico Bento. Eu costumo recomendar que alguns dos manuais as pessoas façam pelo menos essa leitura fluida. Quais são esses manuais? O História da América Latina da professora Gabriela Poligrino, o Era das Revoluções e o Era dos Extremos do Eric Hobsmaw, inclusive nessa última prova nós tivemos pelo menos dois itens que foram Ípsis Líteres do Era dos Extremos e o História das Relações Internacionais do professor Sombra Sarayla. Junto com isso, tem os manuais de contextualização geral que eu acho que são valiosos para consultas, eventuais consultas ou algumas leituras específicas, que aí entra especificamente o Era dos Impérios também do Era do Hobsmaw e em menor grau o Diplomacy do Henry Kissinger porque o Henry Kissinger embora ele tenha sido uma pessoa completamente questionável ele que não nos ouça lá de baixo porque ele não está lá em cima se a pessoa acredita nisso ele foi um especialista no Congresso de Viena, no Concerto de Viena que é um tema muito caro à prova. Então, esse é o segundo tipo de leitura. E aí tem a leitura que eu chamo de leitura dedicada ou a leitura que é aquela coisa você faz uma leitura e junto você faz um fichamento ou você faz um resumo que é aquela leitura que normalmente você tem que fazer sentado. Você faz sentado com o livro do seu lado. Não é recostado ou relaxado é mais sentado. Que aí são alguns capítulos específicos de algumas obras. Então, algumas obras do Kissinger eu recomendo isso no meu curso. aí tem no caso de História da América Latina nós temos a famosa coleção do professor Leslie Beto organizada pelo Leslie Beto publicada pela Eduspe Eduspe eu falo o nome sem tranquilidade porque ela é sem fins lucrativos editor universitário. Que é aquela coleção História da América Latina que se você empilhar todos os volumes você consegue trocar a lâmpada. Mesmo a pessoa que se considera baixinha como você que usou brincado sobre si mesma você consegue trocar a lâmpada. Não é pra ler tudo aquilo. Não é. Daquela coleção inteira tem quatro capítulos que eu recomendo no meu curso. Quatro capítulos que você vai sentar ler bonitinho tal, tal, tal. Então vão ter leituras ali que apenas um, dois capítulos vão ser bons para o CACD. Veja, eu não tô dizendo que o resto da obra não tem qualidade. É que a gente tá pensando em passar no CACD. E finalmente eu sou adepto dos livros de bolso como uma pessoa que passava muito tempo no transporte público e tem alguns que são muito valiosos. Então, por exemplo a editora Unesp ela tem uma coleçãozinha chamada Revolução e o Sáculo XX. Coleçãozinha não de qualidade porque o livro é pequeno. E aí tem lá o livro sobre Revolução Mexicana eu acho muito valioso para a prova. Revolução Mexicana é um tema que costuma cair bastante. Tem o livro sobre as revoluções russas do professor Daniel Arão Reis Filho também costuma cair bastante. Tem uma outra coleçãozinha que pode ser muito valiosa que é Oxford Very Short Introductions. alguns foram publicados em português outros estão disponíveis apenas em inglês. Então, acho que numa linha geral é isso. Mas, assim, se a pessoa quisesse pôr o pezinho na água que estiver nos assistindo e falar vou ler aqui uma coisa teste. Eu recomendo começar pela História das Relações Internacionais do professor Sombra Saraiva porque aí você vai ter um panorama geral esse voo de pássaro o termo que você usou e ao mesmo tempo é uma leitura um pouquinho mais densa que também não vai deixar o nosso espectador assim tão confortável. Ele vai já sentir como é estudar matérias que são muito mais chatas como, por exemplo, Direito. Direito é chato não vamos fingir que não. Que os nossos professores não nos ouçam mas, olha, PI e História Mundial. Entendeu? Por maioria claramente essa moção passou. Então é claro contraste visual aqui professora a votação foi unânime. Então acho que resumo é isso. Maravilha. Olha só vou te fazer agora uma pergunta daquelas que são sempre muito difíceis para o intelectual que é você escolher alguma coisa. Então é o seguinte você vai ter que escolher agora uma dica do que fazer e uma dica do que não fazer no preparo para o CACD. Se tivesse que assim selecionar uma única coisa para dar como um conselho de quem acompanha enfim conhece trajetórias variadas nesses anos o que é que vale a pena considerar como um conselho e o que é que as pessoas não podem fazer de jeito nenhum. Tá. bem Fer para responder isso assim é muito fácil porque eu vou justamente responder assim para não fazer o que eu fiz quando eu era um jovem mancebo e fazer o que eu não fiz. Então o que não fazer transformar a prova ou a carreira ou a ideia de entrar numa obsessão. Então assim achar que a sua vida depende disso que se você errou aquela questão no simulado se você não passou naquele dia tal sua vida acabou que isso é a única coisa que pode existir que só o valor do que você faz depende daquilo talvez demore um pouco para você passar não tem problema tá. Então assim não transformar numa obsessão tá. E quando eu falo obsessão inclusive é no termo psicólogo psicológico disso tá. Então assim não não botar essa ideia de que não eu preciso passar no Itamaraty a qualquer custo eu vou passar no Itamaraty a qualquer custo tal não isso não é saudável para você tá. E a segunda coisa o que fazer tá. Mantenha alguma pelo menos um pouco vida social assim não estou falando para você sair todo dia encher a cara isso aí você não vai passar mesmo mas assim manter vida social manter amigos manter alguma atividade que você costuma fazer então assim falar não pessoal olha eu vou eu vou sair do do nosso grupo sei lá vou 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 sair do nosso videogame de 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 sexta noite porque agora eu tenho que estudar ou então ah não vou terminar o meu relacionamento porque eu não posso mais sair com a pessoa porque eu tenho que estudar não isso não é saudável isso não é bom tá e junto com isso encaixar alguma atividade física também tá então assim ah eu jogo bola com meus amigos toda terça noite mantenha vai te fazer bem no psicológico vai te fazer bem fisicamente a nossa cabeça pra render precisa de um corpo que esteja rendendo tá ah não putz agora eu tô estudando muito eu perdi contato com o pessoal com a turma vai fazer natação alguma atividade que você possa fazer sozinho que você possa encaixar sei lá nem que ser yoga enfim alguma coisa assim tá porque vai te fazer bem e junto com isso uma boa alimentação quando eu eu em vários momentos assim quando vários momentos estressantes da minha vida não necessariamente ligados ao CD pode ser trabalho depois pode ser estudos antes eu sempre caía num buraco negro em relação à alimentação então ou eu começava assim a comer por ansiedade ou começava tipo a basicamente não comer tenho que estudar tenho que fazer alguma coisa estou estressado blá 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 eu percebi que eu estava eu não estava tendo uma postura saudável só que aí o que acontece quando você tem vinte e poucos anos tudo bem quando uma vez na época de semana de prova assim na faculdade eu abri um Red Bull um energético não vou falar a marca eu abri um energético de café da manhã tá vou começar meu dia com o energético esse dia eu olhei e falei eu acho que tem alguma coisa de errado então assim é o principal que eu posso falar tá não transforme a prova numa obsessão tente manter uma rotina mais ou menos saudável ah não mas Felipe se eu for pra natação vou perder uma hora e meia do meu dia porque é um pouco longe e tal eu garanto pra você esse momento que você vai entrar essas perderem vai fazer o seu estudo posterior render mais do que a hora bruta do que a quantidade de horas a qualidade vai ser melhor então acho que isso é o principal olha e corroborando o que o Felipe tá dizendo a gente poderia enfim tratar aqui de várias evidências mas eu vou citar só duas além da fala dele próprio primeiro todo ano os nossos aprovados no CACB a jovem turma que ingressa no Instituto Rio Branco eles produzem uma espécie de relatório em que eles descrevem tanto demograficamente como a turma é composta quanto são homens quanto são mulheres qual a origem desses alunos eles falam um pouco sobre quanto tempo demorou pra passar e eles descrevem em termos de rotina de estudos o que deu certo algo muito dentro dessa linha hoje a gente tá falando de um concurso que a gente sempre usa essa mesma frase porque é verdade não é uma corrida de tiro de 100 metros é maratona então o condicionamento faz diferença pra você não queimar largada você dá os primeiros 10 passos maravilhosamente bem é o using bolt da corrida na segunda volta tá morrendo e não consegue nem completar então vejam que quem é aprovado em geral demorou 5 6 anos no processo é algo de longo prazo é um plano de consistência e o segundo elemento eu vou já deixar o convite pra vocês assistirem a nossa série aqui do Papo Sapiente em que a gente entrevista ex-alunos que hoje são diplomatas de carreira e é muito interessante porque apesar deles serem de origens diferentes terem demorado tempos diferentes pra passar todo mundo fala disso a gestão da ansiedade a gestão da rotina a coisa de não se abandonar no caminho isso é muito importante pode parecer um papo secundário porque a gente em geral fica no plano ali do conteúdo mas não adianta nada pra cabeça se você não conseguir chegar até o final do processo então depois vocês assistam tem aqui na nossa playlist vale a pena também e Felipe para encerrar esse papo vou te propor um último desafio e já vou dizendo não vale xadrez verbal porque eu mesma já indiquei xadrez verbal aqui outras vezes o meu sonho de Marília Gaviela fazer mais uma referência cringe pra você que só conhece entrevistas tipo blogueirinha existiu essa mulher Marília Gaviela e ela tinha uma brincadeira que ela dizia assim agora é o jogo rápido então o meu jogo rápido nesse meu momento aqui é o seguinte o que é que você recomenda pode ser filme série podcast enfim alguma produção que vale a pena tanto clássica quanto contemporânea pra quem quer como eu disse você se repostar e até num momento assim de desopilar mesmo mas mantendo contato com a área que você considera que vale a pena qual que é a tua recomendação da vez tá antes eu vou começar com uma anti-dica eu vou aproveitar a presença do Marcel aqui no nosso estúdio não importa o que acontecer não importa quem vier falar com vocês não percam o tempo da sua vida assistindo o Napoleão do Ridley Scott com o Joaquim Phoenix que você recentemente esteve no cinema além de ser cinematograficamente ruim não vai te ajudar na prova porque um monte de coisa ali está errada é verdade e Ridley Scott vamos combinar que ultimamente tá deixando a desejar é agora dando dicas de verdade né começando justamente pelo tema né Napoleão e as guerras napoleônicas especialmente ele como pano de fundo com o grande de Viena são um tema da prova tem uma série que originalmente é francesa que eu gosto muito é uma minissérie chamada justamente Napoleão quem interpreta ele é o Jean Clavier quem interpreta o Talleyrand um dos maiores diplomatas ali do período é o John Malkovich quem interpreta Josefina e Isabela Rossellini e apenas uma observação essa minissérie ela teve dois lançamentos no Brasil uma como minissérie propriamente dita que é o que eu recomendo que vocês assistam e a outra foi como uma edição de filme só que eles cortaram muita coisa pra caber num filme então não faz sentido não assista o filme assista a versão minissérie tem uma outra minissérie da BBC que é essa um pouquinho mais difícil de encontrar mas dá pra encontrar aí nos meandos da internet não vamos falar em direitos autorais aqui mas chama Fall of the Eagles queda das águias que trata ali do período justamente assim final do século XIX início do século XX e aí que águias são essas a queda dos Romanov na Rússia dos Habsburgo na Áustria dos Hohenzollern na Alemanha então fala tanto da unificação alemã quanto da dissolução desses impérios nacionalismos pra quem gosta de Star Trek o Patrick Stewart que é o capitão Picard interpreta o Lenin no último episódio ele novinho ainda é uma série que é dos anos 1970 acho então é uma é uma dica muito boa é uma dica muito interessante pra gente fechar aqui numa digamos assim trilogia deixa eu pensar em alguma outra aqui ah um filme que é um pouco hoje em dia ele é um pouco ele é justamente criticado né pela questão do brownface né que é quando um autor um ator europeu interpreta um papel de uma pessoa não branca né mas o filme Gandhi né que foi Oscar de melhor filme acho que 82 82 e 83 é um ótimo filme pra gente compreender um pouquinho sobre não só obviamente o filme centrado na vida do Gandhi mas sobre o império britânico o processo de dependência indiano né um filme um pouquinho mais longo o filme que vai ter as suas três horinhas mas é um filme que eu acho bastante valioso bastante interessante acho que acho que podemos né talvez fechar aqui excelente olha só pessoal e com o maioral nós nos despedimos hoje de mais um desses nossos papos com os nossos professores falando destrinchando um pouquinho das características da prova do CACD Felipe muito obrigada pela sua presença pelo seu tempo vou te deixar a vontade pra se despedir do nosso público eu que agradeço obrigado a todo mundo que assistiu obrigado a você Fernanda e acompanha o nosso trabalho e sejam muito bem-vindos você que está começando a sua preparação é isso aí pessoal olha aqui no sapiência a gente tem uma série de conteúdos inclusive gratuitos eu já citei o papo CACDista né que a gente tem com os nossos alunos o papo sapiente mas não só ele a gente tem outras entrevistas com outros professores uma série de conteúdos que foram produzidos aqui sobre diversos temas você pode explorar o nosso canal as nossas revistas enfim é conteúdo pra caramba e se você quer por acaso um estudo dirigido quer ter aula com o Felipe por exemplo é só você clicar aqui nas nossas várias opções de cursos e vai ser um prazer ter você como nosso aluno eu agradeço a sua presença hoje aqui a sua participação e logo logo a gente volta com mais um dos nossos papos com um novo professor tchau tchau até a próxima tchau